E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Preparar o Hardware. É com muita alegria que eu trago pra vocês mais um sorteio de placa de vídeo, já faz mais de um ano que eu não sorteio placa de vídeo aqui. Dessa vez o sorteio vai ser um pouquinho diferente, daqui a pouco eu vou comentar com vocês. Então, placa de vídeo Safari RX 480 Nitro mais 8GB, uma das placas que estão mais sendo aguardadas pelo público. É uma placa que tem ótimos diferenciais, vocês viram o vídeo dela, quem ainda não viu, eu vou deixar na descrição um vídeo de testes, de review dessa placa. Onde eu mostro a performance dela comparando com outras placas que nós temos no mercado. E de fato é uma placa muito boa pra Full HD, pra 2.5K você pode usar também, pra realidade virtual, né? Ela tem duas saídas HDMI, tem boa performance também pra isso, enfim. Bom, essa placa, ela foi enviada pela AMD. Então todos os agradecimentos para o pessoal da AMD. Como vocês sabem, pelo menos quem acompanha o canal, eu estive lá na China, fui participar de um evento da AMD. E já sabia que eles mandariam uma placa pra fazer sorteio pra vocês. E essa placa é, curiosamente, a mesma que eu testei há alguns dias atrás. Não é a mesma placa, ok? Então aquela que eu testei era uma outra, essa aqui é uma outra que tá lacradinha, só tá aberta aqui, mas por dentro tá no plástico, tá novinha. Então essa placa novinha em folha pode ser sua. O que você vai fazer? Você vai acessar a descrição, vai ter um link do formulário, além de outros links, como o de review dela. Você vai preencher esse formulário corretamente, preencher todos os campos e se inscrever no canal. Se inscrever no canal não é um requisito, você não é obrigado a se inscrever. Porém, o sorteio vai ser feito em um vídeo ao vivo aqui no canal, lá no dia 7 de outubro, daqui a duas semanas, certo? E é importante que você esteja inscrito pra que você não perca o sorteio. Porque depois do sorteio, se você for sorteado, você tem um tempo pra entrar em contato, senão você infelizmente perde o prêmio, tudo bem? Então aqui embaixo, nesse canto, ou nesse canto, tem o botão de se inscrever, tem o ícone de um sininho, você marca esse sino, porque aí você vai receber também as notificações no seu celular, no seu e-mail. Sempre que um vídeo novo sair, você recebe a notificação e aí você fica ligado no canal Paper I Heart, tudo bem? Então, esse não é aquele sorteio que você precisa compartilhar, marcar os amigos, não. É um sorteio apenas para a comunidade que me acompanha aqui no canal Paper I Heart, apenas para os inscritos, ok? Mas se você quiser ajudar o canal, incentivar o trabalho, fica à vontade pra compartilhar, pra deixar o seu like, enfim, ok? Você vai preencher nome completo, CPF ou RG, eu preciso de um documento seu pra poder fazer a verificação, quando você ganha, né, pra ver se não é uma pessoa falsa, se não tem alguém usando o CPF de outra pessoa, enfim. Então eu preciso fazer essa verificação por precaução mesmo. Você vai preencher o seu e-mail pra que eu entre em contato com você e você vai preencher uma outra forma de contato, um Facebook, um Twitter, um WhatsApp, enfim, o que você mais usa pra que facilite esse contato entre a gente, pra que você não venha perder o prêmio, tudo bem? E lá nesse link também tem os termos e condições explicando tudo, quando começa, quando acaba, quem pode participar, o que você pode, o que você não pode fazer, isso aí. Então, boa sorte a quem ganhar. No dia 7 eu volto aqui no canal e faço a live, o vídeo ao vivo fazendo o sorteio pra vocês. E eu peço que o ganhador, né, tira uma foto ou faça um vídeo mostrando, ó, realmente ganhei a placa, a placa tá aqui, tá ligada, funcionando, belezinha, pra que outras pessoas vejam que o sorteio realmente é algo sério, a gente não tá aqui brincando, beleza? Então, Safari Nitro+, pode ser sua, só você participar do sorteio. Um grande abraço pra vocês e boa sorte a todos. Obrigado. 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 Obrigado.